Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Aí o meu cabelo. Cadê o papai? Cadê o papai? Onde você tá, menina? Menina? Tá filmando, Beide? Tá filmando? Ó o papai. Aí o meu cabelo. Mas você tá comendo o meu cabelo? Vem pra cá. Chega, né? Vem pra cá. Tá com tanto soninho. Zoom.